Bom dia, meu povo! Mais um dia gostoso no recanto, mais um dia que vocês vão acompanhar um pouquinho da nossa rotina. E como eu havia prometido no outro vídeo, chegou o dia de contar a minha história que eu prometi para vocês e por que eu estava um pouco sumida e estou abatida. Vou contar para vocês então. Vou ter que criar um pouquinho de coragem, mas eu vou contar. Você me ajuda, marido? Fica meio difícil ajudar essas coisas. Você vai me ajudar. Gente, vamos ali comigo então, que eu vou contar a história para vocês. Para contar essa história, eu vou ter que vir direto na fonte. Gente, o que eu vou contar para vocês, eu não quero, não estou influenciando... Fica dali, marido, que vai ficar melhor, não? Dali. Eu não estou influenciando a ninguém fazer o que eu fiz, tá? E nem estou desencorajando ninguém também. Eu só vou contar a experiência que eu fiz. Vocês estão vendo aqui, gente? Esse aqui é o pé de metiolate. Todo mundo já conhece ele daqui do recanto, né? Aqui é a florzinha que ele dá. E isso aqui é a sementinha. Ó. A sementinha que quando cai no chão, nasce outro pé. Tá vendo? Olha para mim, marido. Por favor. Obrigada. Aí, gente. Então, o que aconteceu? Um dia desses, eu estava na casa da minha irmã, aqui do lado. Aí, quando eu vim, o marido estava capinando aqui e ele, com essa sementinha na mão, ele falou assim comigo. Olha, um rapaz lá da cidade, um amigo nosso, me pediu para... Né, Romário? Me pediu para... Ele pediu para levar para ele essa sementinha, porque é muito boa para quem tem o intestino preso. Está ressecado e tal. Aí, eu passei e ele me deu. Ele estava com duas, mas ela não estava verde assim, não. Ela estava sequinha, né, marido? É. Sequinha já. Aí, ele falou assim que o rapaz falou, que era muito bom e tal. Aí, eu peguei a sementinha e fui lá para a parte de baixo da casa e pokei ela no dente assim. Ela estava seca. Gente, aqui dentro tem uma castanha. São três castanhasinhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa para vocês verem. Ah, eu consegui. Essa aqui eu vou jogar fora. Ou você guarda. Aqui, ó. Está vendo? Deixa pertinho aqui para o pessoal ver. Enfim, gente, olha, ela tem, não sei se essa vai ter três. Não, essa está com duas. Enfim, aquela que eu peguei, tinha três sementinhas dessa aqui, ó. Quando ela está sequinha, vamos ver se eu consigo abrir uma. É assim, ó. Ó, gente, isso aqui, sequinha. Eu quebrei ela no dente assim e comecei a comer. Ela é deliciosa. Parecia uma castanha de caju, um negócio assim. Melhor ainda. Muito saborosa. Aí, eu me empolguei. Comi uma, comi duas, comi três, comi quatro. Aí, eu vim para cá no canteiro, onde ele estava capinando, e falei com ele, olha, mas é deliciosa, é muito saborosa. Come uma para você ver. Aí, ele falou assim, você é doida, você comeu muito. Não pode comer muito assim, não. O Romário falou que era para comer só a metade de uma. Que uma mulher comeu, né? Fala aí, Marinho, o que aconteceu? Ele ficou uns quatro, três a quatro horas sentada no trono. Sentada, gente, no trono, a mulher ficou. E quando ele falou... Trono, quem não sabe, é quem sentar no vaso sanitário. Ele me falou isso, mas eu não liguei, não esquetei a cabeça, não. Eu falei, ah, o que é que tem? Diarreia até bom, a gente fica mais leve. Enfim, eu subi e fui fazer o almoço. Aí, vamos para lá, Marinho? Um pouquinho. Eu saí de lá, gente, que tinha um pouco de barro. Aqui está melhor, está mais sequinho. E aqui tem o som das... Tem, música ao vivo, hein? Música ao vivo. Aí, gente, eu subi e fui fazer o almoço para ele. E o almoço estava tão gostoso, tão cheiroso. Quando eu terminei o almoço, eu não podia mais nem olhar para a comida. Eu já estava passando mal. Eu estava com tanto nojo, tanto nojo. Eu estou contando isso, gente, para vocês terem a experiência que eu tive, tá? Para ninguém cair na besteira de fazer o que eu fiz. Eu já estava passando muito mal. Um nojo, um nojo, um mal-estar. Eu não consegui comer. Aí, eu peguei e fui deitar. Deitei lá no sofá, na sala. E comecei a passar muito mal. Muito mal, muito nojo. Ele falou, você não vai almoçar? Eu falei, não, eu estou com muito nojo. Mas eu nem pensei na castanha aqui do Mertiolat, porque eu sabia que ia dar diarreia. Não em João. É, gente, eu comecei a vomitar. Aí vinha diarreia e vômito, diarreia e vômito. E foi muito, mas muito vômito. Eu passei tanto mal, que eu ia no vaso, eu tremia tanto, que ele tinha que ligar o ventilador dentro do banheiro para mim. Quase que nós pegamos o carro e descemos para a cidade. Mas aí eu fiquei teimando. Eu falei, não, vai passar, vai passar. E aí eu fiquei tão, é, como é que fala? Desnutrida, assim, de vômito, diarreia, vômito, diarreia. E começou a atacar. Até a minha hemorroida começou a atacar. E eu já tenho uma fístulazinha de quando eu fiz uma cirurgia. E aquilo ali, com aquela diarreia toda, foi atacando, foi atacando. E eu temosa, que eu sou muito temosa mesmo para ir no médico. A Kate puxa a minha orelha direto. Eu só vou no médico na hora que eu estou morrendo. Aí, anuncio meus exames de rotina, que eu faço de seis em seis meses. Isso aí eu vou. Agora, quando eu sinto alguma coisa, é muito difícil alguém me convencer a ir no médico. Aí eu fiquei teimando, teimando, teimando. E eu comecei a sentir muita ardência. E queimava, queimava na hora que eu ia no banheiro. Enfim, aquela crise da hora, assim, passou. Mas eu fiquei uns dois dias passando muito mal. De enjoo. E a diarreia durou uma porção de dias, nem sei quantos. E resumindo, gente. Quando eu cheguei aí no médico, acho que já tinha o que, Marido? Uns 15 dias. É, por aí. Acho que passou uns 15 dias, eu não aguentava mais. Eu chorava de dor toda vez que eu ia ao banheiro. Resumindo, eu fui pra cachoeiro. Fomos no médico. E eu tomei muita injeção pra dor, porque eu não resistia mais de tanta dor. Fiz exame, que foi terrível. Sofri muito. Eu ainda tô muito abatida. E o médico, então, resumindo, me passou antibiótico, anti-inflamatório. E eu fiquei tomando. Vou ter que tomar durante três semanas pra poder... Fez lavagem. Ah, é. Fez uma lavagem, que eu sofri horrores. O marido tá lembrando. Fez lavagem. E... Isso abate muita gente. E... Agora eu vou tomar o antibiótico durante três semanas, pra depois eu vou ter que fazer uma cirurgia. Então foi por isso que eu andei meio sumida. Mas é vida que segue. Mas melhorou bem, né? Graças a Deus, né? É só que tem que tirar... Tem que fazer a cirurgia ali pra tirar aquele... Melhorei da dor, mas agora vai... Fístula. Vamos fazer a cirurgia, porque ele viu que essa fístula inflama e... Vou fazer a cirurgia pra retirar e esperem o Deus que vai correr tudo bem. Tá bom? Vida que se segue. Vamos lá, gente. Eu contei a minha experiência pra que ninguém faça o que eu fiz. Dizem que se comer só meia desse carocinho aqui, quando ela tá sequinha, diz que é muito bom pro intestino. Eu não vou comer. Você comer é um exagero. Eu falei com Deus. Você comer, eu falei. Eu não vou comer nenhum. Falei, pelo amor de Deus, você vai passar mal. Você é demais. Você me deu um. Eu joguei mais e eu também passei mal, gente. Ah, é, gente? Eu esqueci de contar. Ela começou a sentir mal. Ela falou assim, Você... Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Por enquanto, não tô sentindo, não. Eu tinha comido na minha frente. Ah, mas daí um pedacinho começou eu também. Na mesma hora que eu tava sentado no vaso, tinha que virar o contrário e saía por baixo e por cima. Só que o meu passou rápido, porque eu comi só um... Só foi uma coisinha mínima. Ela me deu um inteiro desse aqui. Só deu uma mordidinha e o resto eu joguei fora, porque o rapazinho falou comigo que é... Isso aqui é muito forte. Aí eu parei, mas o meu passou rapidinho. Agora o dela provocou outras coisas que ela já tem problema. E também o exagero que eu comi, né? Isso, pra quem sabe comer, eu acredito que seja até bom. Tem que ser coisa mínima. A gente não tá aconselhando ninguém comer, né? Então você fala contando... Contando o que aconteceu comigo. Mas é isso aí. Então vamos lá, né? Agora vamos trabalhar um pouquinho. E vocês vão acompanhar a gente na nossa rotina aí. Vamos tratar as cocotas. Mostra que os pezinhos não tem. Ah, é. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Nós plantamos e nasceu sozinho. Nós plantamos nenhum... É, plantamos, plantamos a pimenta, não nasceu. E esse pezinho aqui nasceu sozinho. Olha lá, tá começando a madurar, ó. Olha como tá carregadinho, gente. Essa é a pimenta ralapeno. Aqui o outro pé, aqui, ó. Mais um pé aqui. Aqui tem mais um. Tem ali, mas aquele ali acho que tá meio doente. É. Ah, e muita gente... Ah, vamos ali mostrar pro pessoal. Aqui nasceu. Isso aqui é um pezinho novo. Aqui outro. Isso aqui nasceu sozinho. O que eu plantei... Tá no meio do pé de tomatinho, ó. Isso aqui é o tomatinho. Ah, aqui o tomatinho da... Tomatinho, tá sozinho. Silvestre, acho que é. Eu falo tomatinho do mato. Aqui, ó. Muita gente pergunta, gente... O que acontece? Por que que a folha da pimenta enruga? Esse aqui foi o outro. É. A gente não sabe explicar também, gente. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Esse aqui tá sadio. E esse aqui, ó. Você arrepiou todinho aí. É. Ele tá com flor, mas não vai... Tá cheio de pimentinha. Uhum. Mas tá tudo enrugado. Olha o pé de almeirão, que bonito. Ah, e o sadio aqui, ó. Esse aqui é um pezinho de almeirão branco. Olha que lindo. Isso é delícia. Ah, marido, colhe ali pra mim. Que eu vou levar pro almoço. Fazer pra você. Tira como? As folhas só? É. Você adora uma saladinha disso, né? Isso aqui dizem que é bom até pro intestino, né? Ele é meio amargo. Olha cada folhão, né? Tem gente que talvez chega aqui e corta o pé. Ele continua... É, se catar só as folhinhas, né? Ele produz de novo. Esse aí eu já colhi nele uma opção de vez, né? Olha lá. Tem vários aí pra baixo. Plantado. Tem mais um pezinho. Esse já tá subindo o pendãozinho aí, ó gente. Esse aí vai... Deixa pra ser mais. É. A gente deixa o pendão e depois o vento leva a semente pra lá e pra cá. Vai lá, mas dá se fica aquele lá. Dá, né? Já juntou com o outro. Vamos catar esses quiabinhos também? Você cata? Quiabinho aqui... Aí eu já faço pro almoço quiabo e faço o ameirão. Tá malinho? Gente, olha, graças a Deus nossos pupunhas, depois que o marido consertou a cerca, tá começando a ficar bonitinho de novo, olha. Tem essa moita aqui. Aqui, ó. Aqui é couve misturada com tomate. Tomatinho, ó. Gente, a gente gosta muito de plantar. A gente planta de tudo, ó. Tem as mudas aqui que o rapaz pediu lá. Ah, é. Vou ter que levar muda. Levar muda, o vizinho lá na cidade pediu. Pra gente levar. Aqui, ó. Esse aqui é o hortelã gordo, que o pessoal fala. A gente fala hortelã pimenta. Mas tem gente que fala que é hortelã gordo. Ali é a outra moitinha que eu falei do pupunha, ó. Graças a Deus. Depois que consertou a cerca, as capivaras... Elas não entram, gente. Aqui nessa... Ah, o meu girassol morreu, gente, ó. Nós vamos plantar de novo. Aí, nessa parte de cima aqui, elas não entram não, porque tem a cerca bem fechadinha, assim, ó. Mas lá na parte de baixo, a gente não cercou, não. Que é muito grande. Aí elas entram lá na parte de baixo. Aqui, como a cerca é bem fechadinha, agora... Aqui tem. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco filhos de arame. É. Aqui, gente, foi a enchente, né, marido? Que quebrou a cerca. Lá no canto, lá, ó. A enchente veio. Nós reforçamos. Todo dia tem um vídeo, já. Vocês viram ele consertando. Ele é a Kate. Nós reforçamos. Vamos catar quiabo. Aqui já estão mais velhos os pés. Aqui eu plantei mais novo. Marito, cortou na folha? Corta sempre a folha, gente. Quando catar o quiabo, corta a folha, que aí ele dá muito mais quiabo. Deixa eu ver. Tá bom. Mas na parte de baixo tem mais, a gente cata mais. A gente tem mais também. Que lindinho o rio, gente. Olha que delícia. O marido, os patinhos tinham aparecido, né? E sumiram de novo. Sim, sumiram de novo. Eles vêm quando eles querem. Depois eles somem. Aqui, gente, quem lembra dessa muda de... Como é que chama? Ai, ai, ai. Agora esqueci o nome. Ai, ai, ai. Que pegou lá na tia Penha, gente. Que foi o Silas que deu a muda para Kate. Ai, esqueci. Vai dar uma flor linda branca. Esse outro aqui, ó. Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Aí, gente, ó. Já tem o Meirão para o almoço. Tem o quiabinho. Tem a sementinha maledeta. Que me fez mal. Ah, que pena. Estava um pé de mamão tão bonito. Agora já está morrendo. Então vamos. Vamos tratar as galinhas, então? Aqui, gente, foi um canteiro de rabanete que a gente plantou. E resumindo aí, ó. Só deu folha. Não deu nada. Olha aqui. Tem nada. Tira aqui, Mãe. Tudo vão dar para as galinhas, né? Não serviu para nós, vai servir para as galinhas. Você vê, só deu o pé, olha. Que feio. Nada de rabanete. Aqui, isso aqui é serralha, né? É. Que legal. Isso aí é bom de comer. Aqui, ó. Opa, esse aí dá uma saladinha. Acho que eu boto junto com o seu almeirão. Para não dizer que não deu nenhum, gente. Deu um aqui. Leva ali para as cocotas. Será logo tudo de uma vez? Aqui eu vou fazer um canteiro para plantar outra coisa aqui. É. A gente desocupa o canteiro, aí é um canteirinho pronto. A gente faz outra, planta outra coisa. Aqui, elas estão ansiosas esperando o verde, gente. De manhã, ó. Até a serraia, elas vão comer. Isso aqui, antigamente, não. Eu acho que eu não lembro de ter comido isso, não. O pessoal comia muito isso. Eu já comi muito. Isso foi salada. Mas é um pouquinho amargo, não é? Prova. Não, não. Deixa eu ver. Eu não sei se é. Nossa, que amargo! Gostei, não. Muito amargo. Tem mais um. O resto. O que elas gostam? O resto de comida ali. Olha. As faz a festa. Quando chegam a mamitex, como diz o marido. Cadê a Joanita? Joanita não bota ovo mais, não, gente. Ela se aposentou. Joana, dá bom dia ao pessoal, Joana. Olha que azulzinha, gente. Ela é tão pretinha que chega a ser azul. Tá muito cedo. Mas vamos ver se já tem um. Tem? Não. Não? Não. Mas estão com preguiça hoje? Estão com frio. Tem dois. Pega eles. Que evita de... Cedo ainda? Dois só, por enquanto. É. Vê que laranjona, Bahia. Saiu do pé, ó. Essa é a Bahia, gente. É. Olha que outra, madurinha, ó. Fala, lindo. Bota no chão. Vai, outra, hein? Não pegou, não. Aqui tem um canteiro de couve. Olha a altura do tomatinho que tá aqui, ó. É couve misturada com tomate. A mulher tá catando lá pras galinhas. Aquele cacho de banana da terra não madurou ainda, não? Não tá bom, não? Não tá bom ainda, não. Aqui vai dar uma banalona grande que tá no... Tá novo, hein, do pé. Tá com as folhas verdes. E as bananas já estão bem graudas. Gente, olha o tamanho das folhas de couve, olha. Graças a Deus. A galinha passa bem. Também é esteiro que tem aqui. Esteiro de boia é pó de serra, de madeira, da serrote. Aqui eu plantei. Aqui eu plantei... Ah, já tá começando aqui. Chega bem pertinho aqui pra o pessoal ver. Ah, os pimentãozinhos já, ó. Tá vendo? Tá começando... Se pimentão... Se não arrepiar, né? Nasce pé de tomate no meio. Ontem eu dei uma mexida na terra aqui. Gente, o marido falou pra mim não catar, que não que tava feio. Pra ir catar no outro canteiro. Olha só! É porque tem mais ali embaixo, tá passando a hora de tirar. Esse aqui é o canteiro mais velho que nós temos, esse aqui, né? Gente, umas folhas fresquinhas que chega... Dá até pena de dar pra galinha. Mas precisa, né? Assim o ovo sai. Bem vitaminado. Fica um ovo, caipira. Forte. Vamos lá pra fazer a festa. Nesses canteiros aqui, ontem eu passei um chadãozinho pequenininho. Eu fofei a terra todinha. Você passa, mexendo na terra. Pega aquela ali. Você vai fofando a terra escura que fica. Tudo estecadinha. Pega o quê? Pega aquela ali pra mim tirar o gosto da... da serralha da boca. Ali embaixo é mais doce, hein? Não, não pode pegar sem isso. Essas aqui são as últimas do pé aqui, ó. Pocã. Quando é a última, assim que ela fica docinha. está tão amargo assim. Ficou um gostinho amargo na boca. Ah, maranjo. Pega ali. É maior dentro do ninho lá, para botar o... Cora, 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 cora. Olha o almoço das galinhas. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau, menino. Tchau, menino. Até o ovo vai sair verde. Tanta... Tanta folha. Tchau, menino. Gente, elas gostaram. Gente, elas gostaram. A gente gosta de uma verdura. Uma folha. Gente, eu falei ontem e vou falar de novo com vocês. Essas manchas, tá? Eu tenho essas manchas. Qualquer pancadinha que eu tomo fica roxo. Mentira. Você foi acabado de vassoura. Ele está falando que foi ele que me bateu. Me leva na... Como é que é? Maria da Penha. Só Penha. Que Maria você já é. Só leva na Penha. Na Penha. Toma. Tem gente que come o bagaço. Eu não gosto, não. Você come? Ah, eu tento até jogar fora, mas... Você não consegue ficar sem engolir ele, não. Vamos ali embaixo catar mais um pouquinho de diabo e pegar a pimenta, né? Uhum. Então, gente, agora a gente vai subir. Nós vamos fazer a colheita da pimenta do reino. Vocês vão acompanhar a gente. E... Gente, deixa eu voltar lá no assunto da cirurgia, tá? É... A gente... Vocês vão estar acompanhando, né? Eu vou contando pra vocês. Agora eu tenho que dar um tempo, que eu tomei um antibiótico. Que dia que tá marcado, dia 24? 24... Não, 24 é pra retornar na consulta, né? Ele deve pedir mais exames. Pra avaliar, né? Então vamos lá, que nós vamos catar pimenta. Pimenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então gente, pra quem gosta dos abraços, agora vamos lá nos abraços. Né, marido? Abraço pra todo mundo aí. Tinha tempo que a gente não mandava mais abraço. Gente, eu gostaria de estar citando o nome de todo mundo Todos os dias Só que a gente pede um pouquinho de compreensão As pessoas, né Marido? Porque são muitas pessoas Graças a Deus, gente, nós estamos chegando Já estamos com 85 mil inscritos Então vocês imaginam se a gente Conseguisse mandar um abraço Falando o nome de cada um de vocês Todos os dias seria ótimo Mas infelizmente não dá Então a gente vai mandando na medida do possível A gente pede vocês um cardinho de paciência Que devagarzinho chega pra todo mundo, né Marido? Vamos lá então? Gente, hoje nós vamos estar mandando um abraço Pro Lauro Você vai me ajudando aí Marido Lauro Guerreiro, Manaus, Amazonas Um abraço também pra Maria Souza Em Fortaleza, no Ceará Um abraço pra Eliana Paulo Hortolã Em Vila Velha, no Espírito Santo Um abraço Gente, eu tô com uma manchinha roxa aqui Vocês não me reparam não Qualquer pancadinha que eu tome Fica roxo mesmo Não, é mentira Foi o cobrir no carro do roçor Um abraço também pra Noeli Conceição São Gonçalo, no Rio de Janeiro Pra Arnalda Carvalho, Braga, em Portugal Um abraço Um abraço pra Clarice Lourenço, em Mauá, em São Paulo Não é, Marido? Pra Fábio Alves, da Costa Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro Um abraço Pra Orlando Vasconcelos, em São Paulo Pra Renata Almeida Franco da Rocha, São Paulo E também pras filhas da Renata Um abraço Um abraço pra Vanilda Marques Tubarão, Santa Catarina, né? Então, gente E agora nós temos aqui um pedido Eu entendi assim Pro Marildo Romildo Mandar beijos pra Ana Clara Que ela tem cinco aninhos E que ela te ama muito Ela é de São Paulo E é neta de uma inscrita Do nosso canal aqui do Recanto Pena que a vovó Não disse o nome, né? Mas é pra você, então Mandar um abraço pra Clara Um abraço, Clara Deus te ajuda Com muita saúde, paz Obrigado aí pela Cinco aninhos Olha que gracinha Legal Valeu, tá? Um abração pra você aí Clarinha Um beijo, querida Da vovó Maria também, tá? A gente ama as crianças Que bom Crianças são anjos Caídos do céu, né? Um abraço também pro Franco Em Vila Velha No Espírito Santo Pra Maria Madalena Poços de Caldas Minas Gerais Um abraço Pra Giselda Pereira Natal Rio Grande do Norte Pra Inês Charon Eu acho que é assim Desculpa se eu estiver errada Tá, Inês? É, sim Inês Charon, né? É Santa Maria No Rio Grande do Sul Um abraço Pra Gleide São Gomes Em Fortaleza No Ceará Um abraço Pra Zoraide Caroline Cacoal Em Rondônia Um abraço Pra Daniela Sena Em Pernambuco Pra Mário E Bárbara Um abraço também Pra Maria Clemente No ABC Em São Paulo Um abraço Pro Samuel De dois aninhos Que é filho Do Marcelo Cordeiro da Silva Abraço Samuel Querido Beijinho Da vovó E do vovô Tudo de bom Pra Margarida Maria Em Recife Pra Laurinda Fernandes Em Portugal Pra Edna Alves Cruzeiro Vale do Paraíba Um abraço E pra Maria das Graças Minha Chará Maria das Graças Da Silva Um abraço Pra Cida Moura Rio Grande Do Norte E mais um abraço Aqui pra Gracinda Miranda Na Paraíba Um abraço Pra Rosa Maria Correia No Rio de Janeiro Um abraço Pra Vitor Alfredo Em Valinho São Paulo Pra Maria Imaculada Blásio É Pra Maria Imaculada Blásio Cachoeiro No Espírito Santo Cheio de Tupimirim Deve ser É Nossa vizinha aqui É pertinho Pra Sueli Maria Abraço pra Dulce Ramos Amâncio É de Paraíba Do Sul E hoje mora No Rio de Janeiro Um abraço Pra Marilene Paulo Lusiana Nos Estados Unidos Um abraço Pra Maria Júlia Amorim Ferreira Abraço Abraço pra Marleusa Marleusa Alves Dias Vitória da Conquista Na Bahia Um abraço Um abraço Pra Graciela Em Uberlândia Minas Gerais Abraço Pra Ilza Jardim América No Rio de Janeiro Um abraço Pra Maria Gracinda Dos Santos Em Goiânia Goiás Um abraço Pra Dona Sônia Que é mãe do Jefferson Adriano de Lima Abraço Dona Sônia Um abraço Um abraço Pra Vera Silva Um abraço Pra Sueli de Souza Silveira Em Volta Redonda No Rio de Janeiro Um abraço E pra Lidiane Alcântara Também no Rio de Janeiro Bastantes seguidores No Rio de Janeiro Né Marilene Gente esses foram os abraços De hoje O que não foi hoje Vai numa próxima vez Mas sintam-se Todos abraçados E nós aqui do Recanto Né Marido Um abraço Um abraço Pra todo mundo Tchau tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Nosso vídeo aí Nós estamos crescendo Se Deus quiser Esse dia nós estamos Chegando no 100 No 100 Pra não pendurar A plaquinha aqui Gente no Recanto Tchau 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 Tchau